Oi gente, boa tarde, estou aqui no comecinho da Avenida Anacosta e aqui eu quero falar para vocês do Bife Mário, fica na Anacosta número 37, lugar maravilhoso, tradicionalíssimo na Baixada Santista, todo mundo conhece, sabe que nessa época de pandemia, já tem alguns meses, não estão podendo realizar eventos, né? Justamente por causa dessa pandemia, mas o Bife Mário já está há um tempo atendendo através de delivery, ó, o telefone já está aqui na tela, ó, 13 98232300, 98232300, esse é o delivery aqui do Bife Mário, eu quero que você ligue para esse número e peça comida deliciosa, até porque o Bife Mário tem excelência no atendimento, em tudo que eles fazem e é claro, atendendo de segunda a sábado, todo dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, sempre tem um prato diferente, às quartas e sábados, por exemplo, a feijoada é uma delícia, hoje, é uma sexta-feira, tem um filé de peixe campeão, 25 reais e, ó, vai comer muito bem. Quer receber na sua casa a comida deliciosa, feita pelo Bife Mário? Ligue agora, 13 98232300, delivery, Bife Mário.